Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Goretti Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos falar sobre a contaminação das águas. Qual a importância de identificar essas características, até mesmo para preservação ou para o desenvolvimento de projetos ou pensamento enquanto recuperar áreas degradadas, recuperar o recurso água, que é tão importante para a sociedade como um todo, para o desenvolvimento de todas as atividades, direta ou indiretamente, a utilização da água. Mas é justamente essa maneira como a água é utilizada que pode modificar as suas características originais, gerando o que a gente chama de poluição ou de contaminação. Por isso é importante a gente conhecer quais são as principais formas de se contaminar ou de se poluir a água, para criar consciência no sentido da preservação também. Vamos ao objetivo da nossa aula, então, compreender algumas formas de contaminação da água e as suas consequências. Toda mudança na característica original da água vai gerar consequências que podem ser negativas para o meio natural, principalmente para o meio ambiente como um todo, essas modificações. E aí eu pergunto para vocês, quais os tipos de contaminação e poluição da água que você conhece? E o que são águas poluídas e águas contaminadas? Qual é a diferença básica quando eu digo água poluída ou quando eu digo água contaminada? Nós precisamos identificar ou estabelecer essas diferenças porque uma acontece de uma maneira, outra acontece de outra, as duas alteram as características originais do recurso água, mas elas não são da mesma forma. Por isso é importante a gente identificar essas diferenças, né? E aí pensando nesse sentido, vamos entender o que são as águas poluídas. A imagem aqui já traz uma ideia para nós, é aquilo que é visível, a gente consegue enxergar aqui, né? Então a água poluída é aquela que apresenta alterações na cor, no sabor e no cheiro. Porque essas alterações ali, né? Nós falamos que ela é uma água poluída, mas nem sempre ela provoca doenças, né? Então há uma alteração na cor, no sabor ou no cheiro, mas não necessariamente que essa alteração vá provocar doenças. Então aí a gente classifica como uma água poluída, né? E que visualmente ali a gente identifica em muitos momentos também essa alteração, tanto na cor, né? Principalmente, quanto no cheiro, né? Quando você passa por um local que tem um rio ou que tem algum reservatório de água que está poluído e que exala, né? Que sai aquele odor, aquele cheiro ruim, porque essa água foi alterada ali a sua característica natural. Então estamos falando ali das águas poluídas, né? E quando que eu digo que é uma água contaminada? É aquela capaz de colocar em risco a saúde da população. Por que que ela coloca em risco a saúde da população? Porque vai ter ali a presença de agentes patogênicos, que são aqueles agentes que podem causar alguma doença, certo? Então se a água tem essa característica ali, como bactérias ou protozoários, substâncias tóxicas, metais pesados, todos esses são exemplos de agentes patogênicos, ou seja, daquilo que está presente na água e que pode causar doenças ou que vai causar doenças. Então, nesse sentido, é grave pensar, né? Nas águas contaminadas, porque água contaminada sempre vai causar alguma doença para quem tiver contato com ela ali nessa condição de contaminação. E são várias as formas que nós podemos apresentar ali de contaminação das águas. Então vamos identificar algumas delas ao longo dos nossos estudos, né? O que que nós vamos ter ali? Nos mares e oceanos, por exemplo, diariamente são lançados nos oceanos milhões de toneladas de lixo, que são oriundos dos grandes centros urbanos e também da zona rural. Então, todo esse lixo que é lançado nos oceanos, que das águas dos rios, por exemplo, que deságuam no oceano, vão levar todo esse lixo, vai contaminar, vai poluir as águas. Os principais agentes poluidores e contaminadores nesse sentido aqui são quais? As águas quentes, esgoto, resíduos industriais. O lixo, por exemplo, é outro fator preocupante ali quando a gente fala de contaminação e poluição das águas, porque o descarte incorreto de resíduos vai gerar todo esse problema ali nos rios, nos oceanos e nos mares, né? Também nós temos ali os metais pesados ou radioativos e petróleo, que são outros fatores ali de poluição e de contaminação das águas. Então vejam, tudo isso aqui está ligado às atividades humanas. Então nós podemos dizer que as atividades da sociedade como um todo vão gerar consequências ali de poluição ou de contaminação das águas. E essas mesmas águas que são utilizadas pela sociedade para o desenvolvimento das suas atividades. Então é como se fosse um círculo, né? De fatos, né? De você usar a água, contaminar o poluir, descartar ela, mas é dela mesma que você vai ter que utilizar para desenvolver suas atividades. Daí a importância de você pensar na sustentabilidade, na preservação desses recursos importantíssimos para a vida humana. Então fatores ali relevantes, né? O que seriam as águas quentes? Também são chamadas de poluição térmica. E como isso acontece? Consiste no lançamento de águas quentes provenientes do resfriamento das usinas termonucleares. Então vai estar lançando ali toda essa poluição, né? E contaminando, obviamente, poluindo as águas. Então é mais um fator, mais uma consequência da maneira como a sociedade utiliza a água e descarta no meio ambiente. Gerando ali todo um problema, né? Nessa água a partir dessas atividades. Então são fatores importantes para a gente pensar. E aí uma atividade para vocês refletirem agora. Identificamos características e falamos da diferença entre água poluída e contaminada. O que vocês vão fazer na atividade ali? Você vai escrever quais são essas diferenças. Então vocês vão refletir um pouquinho, vão identificar e vão anotar nas respostas de vocês. O que é a água poluída? O que é a água contaminada? Quais são as diferenças entre essas duas palavrinhas, entre esses dois termos? Quanto se refere à água? E nós voltamos em seguida com a correção. O que é a água? E nós voltamos em seguida com a correção. O que é a água? E nós voltamos em seguida com a correção. E nós voltamos em seguida com a correção. E nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da atividade. Vocês deveriam escrever na resposta a diferença entre água poluída e água contaminada. Vamos ver juntos então como isso poderia ser feito. Água poluída é aquela que apresenta alterações na cor, no sabor e no cheiro. E quando eu falo de água contaminada é aquela que é capaz de colocar em risco a saúde da população, porque tem presente nesta água agentes patogênicos, algum micro-organismo ou alguma característica dessa água que vai causar doenças na população. Então essa é a diferença básica, né? Uma, nem sempre causa doenças, que é o caso da água poluída. Ah, então a água poluída nunca causa doenças? Não. Nem sempre, mas dependendo do tipo de poluição, ela também pode causar doenças, né? Agora, quando eu falo de água contaminada, ela sempre vai ter, né, aqueles agentes patogênicos que podem causar, que vão desencadear doenças na população. Certo? Então, daí a importância da gente refletir sobre isso. Porque se a água é vital, se ela é importante para o desenvolvimento da vida no planeta, se ela estiver contaminada, ela vai estar impedindo todo esse desenvolvimento da própria sociedade, né? Então, a importância da gente identificar essas características. E falando em identificar, vamos verificar mais algumas formas de contaminação e poluição da água. Uma delas que é bem presente é o esgoto, né? E como isso acontece? Esse é, ele é o resultado da água proveniente do banho, da limpeza de roupas, né? De lavar roupas, lavar louças, todo esse conjunto de atividades das descargas de vasos sanitários, né? Então, é proveniente o esgoto. Vem desse tipo de atividades ali, por exemplo, o esgoto doméstico, né? Dependendo do uso, vamos ter distintas denominações. Os resíduos provenientes das residências formam o que a gente chama de esgoto doméstico. Os formados no processo das fábricas recebem o nome de esgoto industrial. Então, existem diferenças ali no tipo de esgoto que vai ser lançado no meio ambiente, nos rios, nos mares e oceanos. E a imagem mostra bem pra nós essa ideia ali de como altera as características naturais do meio ambiente, né? Com o lançamento, tanto do esgoto doméstico e principalmente ali do esgoto industrial. E se esse esgoto não tiver tratamento antes de ser lançado na natureza, se ele tem o tratamento, diminui os empáticos que ele vai gerar, né? A própria natureza vai conseguir ali terminar a limpeza da água, vamos dizer assim. Mas se ele não tem tratamento antes de ser lançado na natureza, infelizmente as mudanças serão ainda maiores, os impactos serão ainda maiores, certo? Temos a questão do lixo, que são os resíduos sólidos, né? Todo aquele lixo que a gente produz na nossa casa, por exemplo, e que é descartado, materiais que são descartados ali pela atividade humana, pode ser o lixo das casas ou o lixo, por exemplo, das fábricas. Tudo isso também vai gerar ali poluição e contaminação, porque são diferentes tipos de materiais, de restos, de coisas, que vão entrar em decomposição ou que vão alterar as características da água ali, poluindo e contaminando essa água. Então a importância do descarte adequado do lixo para evitar a poluição e a contaminação das águas, certo? Temos também os metais pesados e radioativos, né? São metais que o organismo não é capaz de eliminar. Por que a gente diz esse nome? Porque o organismo não é capaz de eliminar. Quando lançados na água, se essa água for consumida de alguma forma, o organismo não vai conseguir eliminar e isso vai gerar sérios problemas de saúde, né? Denominam-se elementos radioativos, que também é uma forma de poluição e contaminação. Aqueles que apresentam átomos com capacidade de eliminar espontaneamente a radiação, né? A partir dos seus núcleos. Então é outro fator preocupante ali, todos esses resíduos, tanto radioativos quanto metais pesados, que acabam também contaminando e poluindo as águas e gerando sérios problemas de saúde para a população se ela tiver contato com essa água. Então mais uma situação ali de reflexão sobre quando utilizados, né? Tanto materiais radioativos quanto os metais pesados, o descarte tem que ser algo de grande responsabilidade para não contaminar e poluir e gerar todas essas consequências negativas, né? Para a própria população. Aqui nós temos um exemplo, então, da radiação emitida por esses elementos, que ela é capaz, né, de alterar as células dos seres vivos. E dependendo da quantidade de radiação, pode levar à morte. Então aqui uma imagem de um acidente, né? Então nós temos, infelizmente, em alguns momentos, esses acidentes com materiais radioativos que prejudicam muito a população. Alteram as condições do meio ambiente em geral, inclusive da água, e se afetam a população, podem levar à morte, né? Dependendo da quantidade de radiação. Tivemos ao longo da história alguns acidentes no mundo, né? Que provocaram todas essas alterações no meio natural e prejudicaram muito as populações que estavam próximas dessas áreas de acidentes. Mas para a gente entender aqui, o que interessa para nós é saber que são prejudiciais, que são materiais que podem contaminar e poluir a água e, portanto, prejudicar a população como um todo, né? Temos a questão também do petróleo. Acidentes e incidentes com navios petroleiros nos oceanos e mares, né? Quando derramam ali parte desse óleo, promovem esse derramamento e prejudicam a vida marinha. Então, está ali aquele óleo derramado na água, vai modificar as características naturais daquela água, vai poluir, vai contaminar e vai gerar sérios problemas para todos os seres vivos que ocupam aquela área. É mais um fator de preocupação, já que o petróleo é um recurso muito utilizado pela sociedade, né? E são transportados em navios petroleiros. Então, em alguns momentos ou em muitos momentos, podem acontecer ali acidentes e derramar esse óleo no oceano, no mar, trazendo todas essas consequências de contaminação e poluição. Então, é mais um momento de preocupação ali para se pensar, né? O que contamina, o que polui as águas do nosso planeta, certo? E aí uma atividadezinha ali para vocês refletirem a respeito disso. Agora que pensamos em problemas e soluções, então, o que é possível fazer, né? Falamos ali do resíduo sólido, dos lixos, do descarte de tudo isso, a consciência que se tem que ter em relação a tudo isso. em relação à poluição das águas. Escreva você o que nós podemos fazer no nosso dia a dia, por exemplo, em casa ou na escola, ou nas nossas atividades em geral, para evitar a contaminação das águas. Então, agora vocês vão pensar e vão escrever o que é possível ser feito no dia a dia para evitar essa contaminação das águas. Responda e a gente volta em seguida com a correção. Tchau. 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 diminuir toda essa característica de contaminação das águas. Então vamos pensar juntos como ficaria a nossa resposta. É importante que todos façamos a nossa parte no intuito de evitar que mais corpos hídricos sejam poluídos, ou seja, os rios, a água subterrânea, todos os locais que têm as reservas de água que a própria sociedade vai consumir. Então se a gente fizer a nossa parte ali com esse intuito de diminuir essa poluição e contaminação, pois essa poluição pode gerar o que? Problemas de saúde para nós, para os animais e compromete a qualidade de vida de todos. Se nós falamos que a água é um recurso vital, ou seja, ele é essencial para a vida. Se ele estiver poluído ou contaminado, ele vai comprometer essa qualidade de vida, porque a grande maioria das nossas atividades, se não todas, direta ou indiretamente, utilizam a água. Se a gente tem água contaminada, água poluída que vai impedir a sua utilização, nós estamos gerando um problema e provocando ali a falta de qualidade de vida de todos. Então é importante refletir a esse respeito, espero que vocês tenham escrito dessa forma também. E aí, pensando nisso ali, o que nós desenvolvemos na nossa aula de hoje? Aprendemos sobre a contaminação das águas que existem na superfície terrestre, a diferença entre poluição e contaminação e as principais formas de poluição e contaminação das águas do planeta. Eu espero ter contribuído na aula de hoje com vocês para o entendimento desse assunto. Voltamos numa próxima aula com mais Geografia. Um abraço a todos e até lá!